Música Saudações e complicações meus queridos amigos Eu sempre digo seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje a gente tem um review E esse review vai responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência Sempre me perguntam Leandro Que modelo de relógio de mergulho você acha ideal para começar uma coleção Mas que seja automático Qual relógio de mergulho automático você acha legal para começar uma coleção Na minha opinião esse modelo aqui é um modelo perfeito para você começar uma coleção Porque ele é um relógio acessível e de uma qualidade muito boa Estou falando desse Orient Diver aqui Existem muitos modelos de relógio de mergulho da linha Orient Eu vou fazer um vídeo explicando quais as diferenças entre eles Existe o Orient Ray, existe o Mako, existe o Poseidon, tem o M-Force Vem aí um vídeo explicando sobre essas diferenças Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Mako 3 A terceira geração do Orient Mako Um excelente relógio de mergulho E a gente vai conferi-lo agora E no final do vídeo eu vou te contar o que é essa pulseira laranja aqui Por que essa pulseira está no nosso canal, está nesse vídeo Vamos lá, vamos conferir E agora a gente vai conhecer o Orient Mako 3 Aqui a gente tem o manual de instruções e a garantia internacional dele E aqui na caixa o Orient Mako 3 Esse é o Orient com acabamento em azul O modelo dele é o RNAA0007L O Orient pertence ao grupo Seiko E produz relógios aí desde 1950 Primeira impressão de um relógio muito bem acabado Relógio de porte, não um relógio pequeno Ele tem 44 milímetros sem contar a coroa A distância entre os pinos dele é de 50 milímetros E a altura dele é de 12.9 milímetros O calibre dele é o F6922 Ele é manual, automático, também tem a função REC Tem uma reserva de marcha de 40 horas aproximadamente A caixa dele assim como a pulseira em aço inox A pulseira tem a largura de 22 milímetros O mostrador dele é um azul metálico Um tom bem escuro de azul Dependendo da incidência de luz ele parece preto Mas ele é um azul metálico bem escuro Tem uma aplicação de lume bem grande Típica dos relógios de mergulho O formato do ponteiro dele é o tipo espada A posição da data dele é aqui nas 15 horas Ele possui também a indicação de dia da semana O vidro dele é em cristal mineral O bezel dele é de 120 cliques No sentido anti-horário Bem suave O tipo do bezel dele é o chamado coin edge Aquela lateral de moeda Devido a esse formato aqui Bem parecido com aquelas laterais das moedas A coroa dele é uma coroa rosqueável Ela tem também aqui o acabamento com o logotipo Orient E ela ainda tem a função ainda da guarda Que é a guarda de coroa Aqui nas laterais Essas duas guardas de coroa aqui Ele é resistente a 200 metros de profundidade Tá escrito aqui Um relógio muito bonito Tem aqui o fecho tipo deployant Também assinado Orient E agora a gente vai conferir o lume dele Bem marcante Típico dos relógios de mergulho Tem bastante aplicação para uma visualização bem fácil Embaixo d'água Ele não tem o lume no bezel Somente nos índices e nos ponteiros A pulseira dele tem um acabamento escovado Muito bonito Um relógio que no pulso realmente Fica muito bonito Esse relógio veio da Duty Free Island É uma loja que existe em Hong Kong Que manda para o mundo todo Uma loja que eles vendem também no Ebay Acho que tem 99.9% de qualificação positiva no Ebay E é uma loja que já forneceu para a gente O Bambino O Warrant Bambino E agora a gente está com esse relógio de mergulho O link está aqui embaixo Mas o pessoal da Duty Free me avisou Leandro A gente tem poucas unidades Então se o azul não estiver no link aqui embaixo Vai ter um outro modelo semelhante dessa linha de mergulho Como eu disse, esse relógio custa em torno de 150 dólares Dá em torno de 600 reais Pode ser parcelado via e-banks Em até 12 vezes Você pode pagar via boleto Pode pagar via Paypal E o legal também é que a interface do site é em português Então bem tranquilo para a gente poder adquirir Lá com o pessoal da Duty Free Ah, e você lembra que no começo do vídeo eu falei sobre essa pulseira laranja aqui? Pois é Na compra de qualquer relógio no site da Duty Free Lá no campo de cupom Você escreve GMTLaranja22 Como está escrito aqui em letra maiúscula E você vai levar grátis essa pulseira Nato De 22 milímetros na cor laranja Mais essa força que o canal está dando aí para você Meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Que Deus possa abençoá-los sempre, sempre, cada vez mais E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu galera, um abração Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho